Fala igreja da beleza, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e esse vídeo é um alerta para proprietários da Fiat Fiorino Evo do blo cargo, do blo passageiro, Fiat Uno, Palio e Siena entre outros veículos da Fiat resumidamente, se você tem ou pretende comprar um veículo da Fiat ano 2012 pra cima, esse vídeo é de extrema importância pra você pois esses veículos possuem um recall de airbag a ser realizado lá na condicionária e muita gente não tem acesso a essa informação como todos vocês sabem, acredito que vocês estão acompanhando os vídeos aqui no canal eu adquiri uma Fiat Fiorino Evo ano 2014, modelo 15, ano passado, em novembro de 2022 e eu me deparei com essa situação tinha um recall a ser executado, um recall pendente lá no sistema e nós temos um agravante agora, nós temos uma nova legislação que diz o seguinte se o recall do veículo não foi executado no período de um ano você tem um licenciamento bloqueado do seu veículo e até mesmo você não consegue realizar a venda desse veículo você não consegue passar o veículo para frente e nós temos mais um agravante também que é a questão de peças de reposição no mercado as montadoras, as concessionárias estão com dificuldades em repor as peças de reposição então isso é um outro agravante, pois muitas vezes você vai até a concessionária você tenta agendar o serviço e não tem peça disponível você tem que ficar lá meses e entrar numa fila de espera principalmente se for um veículo importado então muita atenção se você pretende comprar um veículo agora é de extrema importância você verificar além da documentação, multas, emplacamento e tudo mais é importante você realizar a consulta no site da montadora e verificar se esse veículo possui um recall, pois isso pode de fato trancar a sua negociação de compra e venda esteja ciente disso e talvez você tenha um recall a ser realizado no seu veículo e você não sabe disso porque muita gente ainda não usa a CDT, a Carteira Digital de Trânsito agora nós temos uma notificação eu vou deixar aqui no canto da tela para você verificar como estava o meu aplicativo então eu fui notificado através do aplicativo aparece ali recall não atendido na tela inicial do aplicativo mesmo mas tem uma galera que ainda não usa esse aplicativo ou até mesmo está com um veículo que não está no seu nome, na sua posse então não consegue verificar essa informação no aplicativo se você tem um veículo, digamos que o veículo esteja o nome do seu pai o nome da sua mãe, o nome da sua namorada você precisa verificar lá no aplicativo dessa pessoa se tem essa notificação é isso que você precisa fazer e para quem tem um veículo atrelado à sua PJ, ao CNPJ você não consegue acessar o documento você não consegue acessar essa informação no aplicativo da Carteira Digital então se você possui um veículo no nome da sua empresa, no CNPJ você precisa entrar no site da montadora para realizar a consulta e é isso que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo então se por algum motivo você não tem acesso ao aplicativo da Carteira Digital se você não tem o documento desse veículo no seu aplicativo eu vou te mostrar o passo a passo aqui na tela do computador como que você faz a consulta de uma forma muito rápida e simples também vou compartilhar com vocês aqui todos os modelos dos veículos na data desse vídeo que tem o recall a ser realizado lá na concessionária então agora vamos para a tela do computador que eu vou falar um pouquinho mais sobre esse recall qual que é o defeito que os veículos podem apresentar quais são os modelos ano e também como que você faz a consulta na tela do computador bora lá já estou aqui no site da montadora da Fiat e o site é muito simples basicamente você só precisa do número do chassi ou até mesmo da placa somente com esses dados você já consegue realizar o procedimento aqui na parte de cima você vai digitar aqui a numeração do chassi do veículo ou a placa e você já vai realizar essa consulta o site já vai dizer se existe algum recall a ser realizado no seu veículo é super simples vou deixar o link para esse site na descrição desse vídeo então se você possui um veículo da Fiat ano 2012 para cima é de extrema importância você realizar essa consulta e para você ter uma ideia aqui um dos primeiros veículos da lista que eu separei aqui é o Uno 2012 e 2013 então muita gente não sabe tem veículos 2012 a ser realizado esse procedimento então aqui ó Palio, Gran Siena então aqui ó 2012 e 2013 outra página que eu separei aqui você pode ver que daí já é 2013 e 2014 basicamente vocês vão notar aqui que é todos os veículos até 2017 e 2018 então Uno 2013 a 2014 Palio aí tem dois Palios aqui mas por causa tem duas numerações de produção você tem que verificar isso também mas como isso aqui é meio chatinho de você descobrir que nem aqui ó tem a produção Argentina e tem a produção Brasil o que que você faz? você vem aqui e digita aqui a placa do seu veículo e faz a consulta diretamente aqui em cima tá? não precisa ficar se estressando com essa numeração quebrando a cabeça com isso tá? então Gran Siena ó, doblou o passageiro pra galera que tem uma doblou 2003 e 2014 doblou o cargo gurizada 2013 e 2014 e a Fiorino Evo 2014 também tem recall a ser realizado lá na concessionária mas não para por aí continuando aqui outra página que eu separei agora nós temos aqui a doblou cargo 2013 a doblou passageiro 2013 Gran Siena Palio Uno 2013 e 2014 outra página que eu separei aqui agora 2014 e 2015 ó, então Uno Palio Gran Siena doblou versão passageiro e versão cargo também e a Fiorino né 2014 e 2015 no caso essa aqui seria a minha né 2014 e 2015 2014, 2014 modelo 15 tá? outra página aqui dando continuidade ó então nós temos o Uno 2014 a 2016 Palio 2015 e 2016 Gran Siena 2015 e 2016 doblou doblou cargo 2015 e 2016 e a Fiorino Evo 2015 e 2016 continuando aqui Uno 2016 e 2017 Palio Gran Siena e Fiorino 2016 e 2017 e não para por aí temos mais uma página aqui ainda ó então nós temos aqui Uno 2017 e 2018 Palio Gran Siena Fiorino doblou e doblou cargo a doblou cargo ela é 2016 que eu acho que ela saiu de linha não tenho certeza né mas teve um ano que ela saiu de linha não sei se foi 2017 2018 e aí seguiu somente a versão passageira alguma coisa do tipo né eu não me lembro como que foi essa situação né mas nós temos aqui ó a doblou cargo 2016 e a doblou passageiro 2016 a 2018 ou seja basicamente resumidamente aqui veículos da Fiat ano 2012 a 2018 tem esse recall de airbags certo e qual que é o problema tá eu vou ler rapidamente para vocês aqui ó foi detectado a possibilidade de degradação do deflagrador do airbag devido a eventual exposição do veículo a variações elevadas de temperatura e umidade absoluta durante longos períodos então a galera que trabalha com o veículo no dia a dia que faz o porta a porta que faz viagens fiorindo doblou é um caso típico né nós estamos expostos basicamente a gente pode trabalhar um dia inteiro abaixo de só forte 40 graus e no inverno também principalmente aqui no Rio Grande do Sul é muito úmido aqui então sim você deve dar a devida atenção a isso tá isso é muito importante em caso de colisão resulte no acionamento do airbag poderá ocorrer a ruptura do seu deflagrador devido a uma excessiva pressão interna provocando a dispersão de fragmentos metálicos com potenciais danos físicos graves ou até mesmo fatais aos ocupantes do veículo ou seja isso aqui não é brincadeira é de extrema importância você realizar esse procedimento para a sua segurança para a segurança de terceiros não é só em relação a legislação então está explicado o que é em relação aos veículos se você quiser voltar aqui no site aqui eu estou comentando somente sobre essa questão de airbags pois isso atinge a Fiorino que basicamente é o conteúdo chave aqui do canal a gente fala muito sobre Fiorino eu tenho duas Fiorinos então aqui eu comentei somente sobre a questão dos airbags mas tem vários outros recalls deixa eu abrir aqui certinho para mostrar para vocês agora eu abri a página certa aqui então olha só eu vou deixar esse link na descrição do vídeo também pois talvez você tenha um outro veículo exemplo tem aqui um recall somente para a Ducato e eu vi que tem alguns aqui para a Fiat de Touro também então aqui software central de injeção eletrônica temos aqui também relé sensor de seleção das marchas cover de proteção no filtro do combustível interruptor das luzes dos freios bomba de combustível então note que não é somente a questão de airbags eu entrei em detalhes aqui pois de fato ela abrange o veículo fiorino mas eu vou deixar aqui para você verificar também inclusive tem até recall aqui para cinto de segurança do banco traseiro por isso que é extrema importância independente do ano do modelo do veículo que você tenha sendo da Fiat ou até mesmo de outra marca é importante você vir aqui e realizar a consulta não vai cair a sua mão se você realizar a consulta é muito importante você ficar sabendo disso e aí como que você faz o procedimento você vai se deslocar até uma concessionária mais próxima você não precisa ir com o seu veículo eu mesmo aqui eu fui realizar o agendamento com o Unumilio mas você vai precisar do documento do veículo que é ali onde tem a numeração então simplesmente você vai até a concessionária mais próxima com o documento do veículo e você agenda o procedimento depois é só você comparecer na data agendada no meu caso aqui o procedimento levou cerca de uma hora eu aguardei na concessionária mesmo foi super tranquilo tive um excelente atendimento em relação a esse recall da Fiorino mesmo sendo uma Fiorino já mais antiguinha bem usadinha inclusive foi trocado além de ser trocado o kit do airbag do motorista no caso do passageiro foi constatado que não era necessário foi disponibilizado para mim uma nova capa do volante onde tem a parte da buzina com o logo da Fiat foi colocado novo também até então eu achava que isso seria reaproveitado mas foi trocado o kit completo foi colocado tudo novo zero lembrando que isso é gratuito não tem custo algum e ainda você tem acesso a uma nota fiscal que serve como comprovante caso você tenha algum problema em relação ao Detran é importante você guardar essa nota fiscal então esta informação de extrema importância que eu tinha para passar para vocês aqui do canal proprietários e futuros proprietários de veículos da Fiat principalmente a galera que vai trabalhar com a Fiorino com a Doblô até mesmo com o Uno fica ligado nesses detalhes aqui se você tem algum grupo da galera que trabalha com Fiorino com utilitários se alguém da sua família tem um veículo da Fiat compartilha esse vídeo larga lá no grupo da família para você incomodar a galera lá pois eu sei que tem uma galera que tem veículo da Fiat a galera que tem um Gran Siena tem um Paliozinho enfim esse vídeo é de extrema importância e muitas vezes a galera não tem acesso a essa informação então pode compartilhar esse vídeo à vontade não tem problema assim você ajuda essa galera a resolver esse problema também e a galera evita de ter uma grande dor de cabeça no futuro certo? então deixe seu like deixe seu comentário se você já realizou algum recall de algum desses veículos deixa aqui nos comentários também explica pra nós como que foi o procedimento se foi rápido se foi demorado qual o veículo enfim pode agregar aqui nos comentários beleza? vou ficando por aqui grande abraço a todos valeu e fui e aí e aí